Esse caso que movimentou não somente a cúpula da segurança pública aqui no estado de Goiás como também de todo o Brasil, porque é o primeiro caso grande como esse que nós estamos vendo pelo menos é o primeiro caso nesse volume em todo o país caso esse que repercutiu inclusive internacionalmente Vamos agora ouvir o diretor-geral da Polícia Civil A Guarda Municipal do Senado do Carido junto com a Polícia Militar atuaram imediatamente e tão logo se cientificaram da veracidade da narrativa que lhes foi posta comunicaram à Polícia Civil que agora em pouco menos de 24 horas após o conhecimento dos fatos consegue então apresentar o resultado desse trabalho Importante dizer nesse contexto é que não só em Goiânia não só nas cercanias de Goiânia, na região metropolitana mas em todo o estado de Goiás uma força tarefa tem sido empreendida por todas as unidades da Polícia Civil no sentido de fiscalizar e averiguar toda e qualquer notícia que envolva alguma distorção na aplicação da vacina, no direcionamento das vacinas que estão chegando para a população isso é um compromisso do estado de Goiás com o seu povo é um compromisso da Secretaria de Segurança e uma obrigação da Polícia Civil que vem empreendendo diversas apurações em todos os municípios do estado de Goiás sem nenhuma exceção todas as denúncias que estão sendo apuradas estão tendo forças tarefas como que ontem atuou de forma a rapidamente apresentar a resposta e trazer a tranquilidade para a sociedade eu vou passar a palavra ao Dr. Rilmo que vai especificar mais detalhadamente como aconteceu e o que de fato aconteceu você está vendo aí, o delegado-geral da Polícia Civil ele está falando nesse momento, trazendo então esses esclarecimentos para a sociedade com relação à segurança da vacina e também dessas denúncias que chegam até as forças de segurança e vão em seguida para uma averiguação ele falou do empenho da polícia nós estamos aí praticamente há mais de 24 horas onde tudo isso foi encontrado onde essas vacinas foram encontradas e agora o Dr. Rilmo Braga fala ao vivo aqui no Cidade Alerta Obrigado pela parceria que tem sido empreendida com todas as forças de segurança do estado de Goiás cumprimentar a nossa Secretaria de Saúde também o senhor Alexandrino que vem nos apoiando Olha, o Dr. Rilmo nesse momento ele conversa, né, apresentando todo mundo que está aí para fazer essa força tarefa como o próprio delegado-geral da Polícia Civil ele disse agora há pouco com relação ao que foi apurado como a polícia chegou até tudo isso Fred, por que vocês estão falando tanto desse caso? Gente, é um caso que repercute demais é um caso gravíssimo e muito sério de 200 doses de vacinas que vazaram elas saíram de algum lugar então houve aí, se realmente for comprovado que essas vacinas são verdadeiras houve uma falha em algum lugar e claro que a polícia vai está montando essa força tarefa para trazer essa resposta para a sociedade e aí e aí